E aí Nova Art Show, tá de volta hein? É só chegar vagabundo, vai me lotado, tá ligado? Sem treta, o que eles querem eu também quero As moedas, as novas, é tudo nosso E é só de play, vagabundo Aqui tem play e vagabundo Os players vagabundo curte rap e toma black Os players vagabundo, players vagabundo E é só de play, vagabundo Aqui tem play e vagabundo Os players vagabundo curte rap e toma black Os players vagabundo, players vagabundo E é só de play, vagabundo Aqui tem play e vagabundo Os players vagabundo curte rap e toma black Os players vagabundo, players vagabundo É som de play, de vagabundo, casa lotada e nós tá junto Se tem conhaque, uísque e red, é o que as novinha tela Tá misturado nesse bairro, misturou já era Descendo até o chão, patricinha e banda quer Tem contato, é MSN, playbass, vagabundo, né? E se destaca, nós tem ouro e tem requinte Salve um brinde, bagaceira, ô lugar, sua mina chique Frevo de montão, lombra de montão Isqueiro que já era, as long neck, um do bom Vai, vai, contenção, nosso filme é ação Estrig neck, leve, conscientização É som de play, de vagabundo, aqui tem play, de vagabundo Os players, vagabundo, curte, rap e toma black Os players, vagabundo, play, players, vagabundo E curte o baile, fi, chega aqui No mundo noturno onde os dois lados Cada qual na sua lombra, os players, vagabundo no baile Sem regra, sem guerra, e a cena nós invade Lá eles tem ciclone e nós MCD Lá eles usam XXL e nós usam DC Aqui nós faz dinheiro, lá eles faz também Aqui nós luxo é diário 20 e eles tem também Acabou a modinha que os playboy que cola na roda É comédia, não Tamo junto, vagabundo, não deixa o baile morrer com essa intenção Os players, vagabundo, curte, rap e toma black Malícia dos dois lados pra trincar com as bregués Os corres são diferentes, eu respeito e tu me respeita Eu só quero curtir o baile, os baques racham sem treta E é só de play, de vagabundo Aqui tem play e vagabundo Os players, vagabundo, curte, rap e toma black Os players, vagabundo, play, players, vagabundo E é só de play, vagabundo Aqui tem play, vagabundo Mistura os faranja era Os players, vagabundo, curte, rap e toma black Os players, vagabundo, play, players, vagabundo Play, players Os players, vagabundo, play, players Mistura os all of your cares Misturou já era Misturou já era Os três vagabundos